Senhor Presidente, senhores parlamentares, senhoras parlamentares, senhor depoente, deputado Alexandre Frota, em primeiro lugar, pelo que nós vimos aqui hoje, talvez o Congresso Nacional não tenha nos últimos anos tomado uma decisão tão correta quanto a de instalar essa CPI. Essa CPI e vossa excelência, deputado, que veio aqui, poderão ter dado uma contribuição à democracia no nosso país, que talvez demore muito tempo a nós termos outra semelhante. Aqui, menos do que investigar 2018, que é importante, e ouvindo um depoimento desse, a gente identifica como o Tribunal Superior Eleitoral é incompetente ou não é incompetente para chegar a isso que foi determinante para a campanha, para a resolução da campanha eleitoral do ano passado. Mas a importância é para o futuro. Talvez nem todos aqui tenham sido vítimas dessas milícias. Eu já fui, outros foram. A gente sabe o que é que isso representa e qualquer um aqui, se nós não desmontarmos isso daqui para frente, vai ser, pode ser vítima desse tipo de ação. Primeiro. A segunda constatação que eu faço é que o motor desse projeto político que está à frente do nosso país não são ideias, não são propostas, mas é uma coisa, é o ódio. É o ódio. Eu antes pensava que nós éramos as únicas vítimas do ódio. Mas observando o tratamento que é feito, que é dado a pessoas como o próprio Alexandre Frota, mas aí eu até fico calado, porque ele foi para o enfrentamento com esse grupo, ele rompeu. Mas e no caso do vice-presidente que ele narrou aqui? E no caso do general Santos Cruz? E tantos outros? É o ódio, é a incapacidade de conviver com qualquer tipo de diferença, de opinião, de ideia. Isso é uma constatação que nós temos que fazer e mostrar para o Brasil o que move o projeto desse governo, desse bloco político, é o ódio. Coisa que não casa com o nosso país. Mas, presidente, eu queria colocar aqui, essa CPI, até pelo papel fundamental que ela tem, ela tem que funcionar o tempo previsto pela Constituição. Não podemos aceitar qualquer tipo de interpretação de que agora, em dezembro, a CPI acaba. Nós temos que trazer todos esses atores aqui. Isso é fundamental para a democracia, é fundamental para o nosso país. E quero fazer uma sugestão. A julgar pelo que foi dito pelo deputado, existem três pessoas que poderiam entrar imediatamente na fila de depoimentos aqui. O senhor Bebiano, a deputada Joyce Arselman e o general Santos Cruz, que eu acho que são pessoas que têm credibilidade, inclusive, para virem aqui e confirmarem ou não as colocações do deputado Alexandre Frota e trazer novas questões. Mas a minha pergunta à vossa excelência, deputado, é a seguinte, essas milícias funcionaram na eleição e vossa excelência confirma que elas continuam funcionando hoje em dia. Sim, confirmo. Moendo adversários, principalmente, dizia o ex-senador Antônio Carlos Magalhães que o pior inimigo é o último. E geralmente acontece exatamente isso. Mas eu lhe pergunto, porque isso é importante, inclusive, para podermos fazer cruzamentos fundamentais. É do seu conhecimento que essas milícias estejam sendo utilizadas ou estão ou foram utilizadas para atacar, por exemplo, o presidente da Câmara ou o presidente do Senado? Sim. É possível, nesse cruzamento, identificar que as coisas partem do mesmo lugar? Sim. Isso é um... Relatora, essa é uma coisa muito importante que está sendo dita aqui. Com certeza, o presidente do Senado e o presidente da Câmara devem ter orientado as suas casas para fazer investigações e eles devem ter documentos que podem fazer. E eu pergunto, em relação ao Supremo, os ataques que o Supremo lhe recebeu... Também. Então, sinceramente, nós temos aqui uma matéria-prima extremamente farta para trabalharmos. E a última pergunta. Aqui, nesse processo de votação de várias coisas, nós nos lembramos aqui, Estatuto do Desarmamento, essa proposta de mudança do Estatuto do Desarmamento. Reforma da Previdência, medida provisória de mudança da estrutura administrativa do governo, inclusive com a mudança do COAF, do Ministério da Fazenda, para o Ministério da Justiça. E aqui, muitos, pelo menos os senadores, não posso falar pelos deputados, mas muitos senadores ficaram fortemente impressionados, pressionados, influenciados no seu voto por isso, por esse tipo de ação e de milícia digital. Vossa Excelência confirma que essas milícias possam também ter atuado no sentido de fazer esse cerco ao Congresso Nacional, para fazer valer determinados interesses de votações aqui nas duas casas? Sim, sim, foi tentado.